E aí, beleza pessoal? Voelgames, com mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui no Mortal Kombat, vamos jogar com mais três bonequinhos, e é isso. Não acho que vai dar pra jogar upload, não. Olha que eu tô começando, não é tarde, velho. Então... Não sei, vamos lá. Ah, dois, ah. Aí, fica dois, fica um, depois muda pra um, ou tu vou pôr cara de Twitch. Arruma aí, cacete. Aí, que merda, velho. Não, é, desculpa aí, precisamos mais... Ó. Porra, quem que é que é ali que tá o... Pode ser esse aqui mesmo, aí. Quem que é a mesmo? Ah, o Kung Lao, né? Aqui a gente colocou umas roupas. Esse mesmo, aí. Tá, tá chegando o dragão, né? E aí, pessoal, vou ver um negócio aqui. O que é o som? Ah, desculpa aí, ai. O seu ego é seu maior adversário. Só estou dizendo a verdade. Você é uma árvore e frutífera. Round 1. Falt. Deixa eu ver, não, não, tem que estar doce, pessoal, pelo menos, velho. E aí, senão vai cair pra caralho, minha média, velho. Minha média já tá, já tá uma merda, mano. Ainda bem que a gente pegou a filiada no tempo certo, porque agora... Ah, essa buceta mesmo, ó, vou falar dele. Desculpa pra caralho, mas... Ah, dane-se, não vai cair a buceta. Buceta é uma buceta, existe, pronto. Vai pra avão, é um objeto. Objeto que as mulheres femininas têm, pô. E caralho, é outra coisa. Ah, vai ficar com uma mesmo? Ah, não dá, não tem o que fazer, não. Vai ficar assim mesmo, não posso fazer nada. Ah, dane-se, não, já peguei a filiada mesmo, então foda-se, não. Passaria, duvido que vou pegar um dia essa porra. Sei lá, não é, nem sei o que eu vou trazer pra coisa, mas é uma, né. Oh, caramba, mano, cara. Ah, pã, pã, pã. Ah, pã. Com o ligador está mais fácil Com o combo dessa porra, cara, já ouviu bastante, e de perto, médio Meu Deus do céu, olha o combo do Kung Lao, caralho, grande quadra, grande quadra ... ... ... ... quadrado pirâmide, quadrado pirâmide o outro corta na cabeça fodão eita caralho isso ai é forte é bom não tá na camisa dos batais Kumbuglau cortou sua cabeçal agora tem o friendship Os fatais a gente vai ter que ver na internet Como fazer os fatais Temos que fazer no treino, né Eu tenho que ver os vídeos só de fatais Mas se der a gente joga no online Ai meu pai do céu Tem quantas que vem com baraca O cabal é bom no online Tem que ver Tem que ver como os caras jogam Mas que que é isso, velho Eu acho que nunca vi isso aí Tira esse chapéu, Kunglao Só se você admitir que eu sou o melhor Ninguém aqui é melhor que eu Caramba, velho Ai show de desumildade Quem é mais desumildo, Kunglao A Kefi Não estou entendendo Oh meu pai amado Oh meu pai amado Oh meu pai amado Não estou entendendo Eu libero Aqui, cara Caramba! Toma, também! Oh, caramba! Errou! Puta! Aquece é uma desgama, velho! Adoro brinquedos! Adoro brinquedos! Adoro brinquedos! Final round, fight! Ah, deixa eu tirar essa porca! Vamos fazer qualquer coisa aqui, maceta meu que funciona! Wow! Oh, meu... Wow! Ode... Eu faço a sua trama! É o mesmo que não eu venha Eu acho que eu não me enrolar! Eu tenho uns filhos! Olha só! meu deus do céu, ai fica brincando com o cara, ai meu deus, carai que migração com o cara, meu deus, nossa que friendship, nossa coiça esse é o friendship, queira que você, ah no spell, o cara faz tipo, o chapadeiro faz um, nossa tá bom então o anterior posterior é o de baixo, posterior anterior, posterior anterior você não é soldado Kung Lao, eu enfrento você e a sua equipe Jax, você luta, mas não demonstra respeito Round 1, fight o caramba, não, 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 ai para, ah não vai te tomar no cu Jax, filha da puta, ai que arrombado ah tá bom, eu ah tá bom, eu ah tá bom, eu ah tá bom ah tá bom round 2, Fuck and um E aí Ah, vai lá. Eu amo o dinheiro, é ketchup, eu adoro, ketchup, ketchup, moito de tomate, sabor, três mil, tenho bastante dinheiro agora para comprar um outro coletivo. Só que eu vou ver na internet quando faz uns especiais, velho. Zumbizão, fumbizão. Os Lin Kuei precedem o Shaolin. Mas você não pode nos derrotar, Crão Mestre. Ele devia ter te ensinado humildade. Round 1, fight! Opa! 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 Opa ao Pai. Eu ouviu! Rápido. Opa! Ceu. Fui. Cama. Oh, cara. Fetal! Left! Fatality. Kung Lao wins. Soskin. I should not say that. Right. No, no, no. não quero o fogo está usado na porta de seu chapéu é o segredo do xaolin show de para mim show de para mim tá mal no jogo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vai vamos lá não vai vamos lá vamos lá e aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí E aí? Caramba, quase meia hora. Foi um só boneco ainda, velho. Como é esse aqui? Eu mexi assim. Eu não sei se é o fio ou se é a entrada, velho, que tá com defeito, velho. Mas se não, aí nos dois contornos tá fazendo a mesma coisa, então... Round 1. Fight. Round 1. Fight. Round 1. Fight. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Ah, com grado de primeira, cara, com grado é bom pra gente me derrotei contra a crônica, né? Ah, vamos tirar essa vez. Desfazer a derrota do meu ancestral, o Grande Kung Lao. Na minha linha do tempo, o Grande Kung Lao é o maior campeão do Mortal Kombat. O Plano Terreno nunca mais perde o torneio. Por gerações, ele inspira milhões a entrarem para a sociedade da Lotus Branca e defender o Plano Terreno. Por sua vez, eles inspiram rebeldes a derrubar Shao Kahn na Exoterra. Os reinos fazem as pazes. Até que, inevitavelmente, um inimigo mais poderoso surge. E encontra o Plano Terreno protegido por Kung Lao, o imortal mestre do tempo e guerreiro supremo. Supera essa Liu Kang. Eu não sou nem o Liu Kang, cara, usar o Milk vai rir. É a inveja dando. Ai, caramba. Kung Lao. Ah, o Liu Kang não inveja o Kahn. O Kung Lao inveja o Liu Kang. Aqui é tipo, o Liu Kang é o mais o puxar saco do Raider. O Kung Lao é o coisa só que é o que é mais rebelde, né? Eu acho que eu não perdi nenhuma com o Kung Lao, hein? Nossa, foi invicto, nenhuma derrota, velho. De raro é assim, mas derrota assim, tipo, de luta, velho. Então, o Kung Lao foi enquanto foi o meu. Só que o Kung Lao, os combos é difícil de fazer com ele. Mas foi enquanto foi o meu, o que eu joguei o meu é o Arcade, né? Não, 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 não quero não, velho. Eu não gostei dessa torre, vou ver uma torre de um. O Scorpion, faz tempo que eu luto contra o Scorpion. Pode ser isso aqui mesmo. Faz tempo que eu luto contra o Johnny Cage também, né? Oof. 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 Eu vou ver isso aqui, vai. eu não me arrepender é pior que umas meia hora cada boneco meu tem que colocar de 5 mesmo se não ia ser muito rápido também seu reino acabou pra sempre é impossível desumir este foi mais um crime do shaw khan o 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 que infância feliz que eu tive mas conforme cresci percebi que eu não era só uma criança o poder da crônica habitava em mim e me chamava para algo maior ao me tornar adulta ascendi como divindade protetora de Edenia com o conhecimento das linhas do tempo passadas desafiei Shinnok e Cetrion sem os filhos da crônica para gerar conflitos entre os reinos tudo poderia ficar em paz e assim permanecer e assim permanecer e de cima com a cabeça né da outra tomar uma parada nas costérias e eu tomo com cuidado com a cabeça com a cabeça tem que ir ao próximo ah é a não sei que o que o kung lal e a Jade deu bom velho não perdi nenhuma velho gun é os dois nem da crônica eita pala caralho foi bastante ponta é gostei da Jade achei BmA criticando vamos terminar com a Skytrap com 3 ai os outros 3 a gente vai ver o que faz se a gente faz 2 de 3 ou 1 de 6 coringa Não é que ela está contra a Floss. Ah, vai assim mesmo. Ah, tem esse chapéu do carro, mano. Não tem nada. E não, que eu não carrego. Quer provar o melhor chouriço de sangue da australia? Preciso provar seu sangue, Keino. E o que acha da minha linguiça? Ai, cara, depois dessa, puta que foi. Ai, depois dessa, ai meu, puta que foi. Ué! O que? Não, vai dar não? Eu acho que ele vai me ver. Eu não gostei desse negócio. Eu acho que ele vai me ver. Eu acho que ele vai me ver. Eu acho que ele vai me ver. Tchau. 2 1 2 É 2 1 1 2 Muito bem 3 Olha a linha é docinho Vou ao copo verde, meu deus que vai ser um Power Ranger É, já Skate parece que não é tão bom ou não? É, já Skate parece que não é tão bom O que é isso? O que é fazer eu botar demais? Saiu? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Abaixou o santo. Ah, tem uns conguês. Tintã! 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 Ah, mas o cara tá fazendo, tá desviando. Olha que legal. Ai, calma, esse ataque dela que é foda. Ah, mas toguei todos de primeira. Toma, soco na casa. A gente vai ver, só pelo menos uma por cima. A gente vai ver o meu papel. Ah, eu vou tomar. Ah, eu vou tomar. Eu vou tomar. E aí eu vou tomar. E aí eu vou tomar. De todas as suas filhas, Shao Kahn me criou o mais letal. Ele me tirou da Sargida. Me jurou ao Código de Sangue. Me fez lutar para ser aceita. Talvez ele me reconheça. Quando eu unir o Código de Sangue às areias do tempo. Agora eu sou uma deusa do sangue. E não me basta Shao Kahn me reconhecer. Eu exijo devoção. Terei templos, sacerdotes, acólitos, preces e sacrifícios. Rios de sangue. Essa é ruim mesmo. Essa é ruim. Burgando os hereges que ousam me negar. Essa é igual atirando. Shao Kahn deve estar orgulhoso. Muito orgulhoso. Ela é filha também dele. É bem grongo dela. Ela é filha do Shao Kahn também. A Scarlet também. Só que ela não foi feita a base da... Igual a Mirena fez a base da... A Mirena fez a base da... A Kitannat para a Mirena. Como se fosse um clone da Mirena. Eita porra! Caralho, essa Juve teve uma maior pontuação. No começo ela estava meio ruimzinha, mas depois... Ele não vai jogar. Como é que é o próximo? Ah, é o Arombrek, a Devorah e o Kotal Kahn. Desse daqui eu joguei só com o Kotal Kahn. O restante vai ser tudo inédito. Não deu para jogar porque eles são virão, né? Esses dois também. Esse aqui. Então, ele joga uns 6 e 6, né? Não sei, velho. Vamos ver se acha que é o que dá para fazer. Nem acho que eu vou jogar outro jogo. Eu vou jogar, acho que eu... Sei lá, ó. Esse jogo lá de Karakfest, lá. Acho que eu vou jogar ele, velho. Vai jogar uma coisa diferente. Chega de mostrar como. A gente já jogou dois dias seguidos. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver se tem uma roupa diferente para esses bonecos que eu cozei. Conquer, custom, characters, characters... Cadê o Kongu, dá para colocar a roupa no Kongu. Que legal. Eu gostei. Essa remessa foi boa. Tem uma roupa diferente. A outra roupa que tem é humano. E aí ação E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 aqui, não? Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí...